Música Há mais de 30 anos que o negócio do peixe tem alimentado famílias na cidade de Maputo, mas ultimamente esta realidade tende a mudar, vendedores reclamam não ter lucro. O lucro, de antes já não temos lucro. O peixe, o vermelho está 250 a compra, já não há lucro, não há nada. Só vendemos para as senhoras, dinheiro para as pessoas que nos dão o peixe. Às vezes é falta de negócio, porque às vezes o marisco não tem mercado de peixe. Às vezes não conseguimos vender o produto. A fonte de pescado é diferente. Os que conseguem adquirir o peixe no porto conseguem lucro, mas os que trazem da ilha de Inhaca não. Apesar da irregularidade do negócio, os vendedores dizem já estar habituados e conseguem sobreviver. O paciência, como estou habituada, vou congelar o peixe e fica para o dia seguinte. Os vendedores neste local pagam uma taxa diária de 15 meticais ao município para efeitos de limpeza do espaço. Apesar da irregularidade 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 do espaço. Obrigado.